Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo de Fortnite E bom, os servidores já ficaram online faz um certo tempo Só que eu não consegui jogar ainda, não sei vocês, tá ligado? Eu até entrei no jogo, mas depois meu jogo crashou e não consegui jogar ainda Mas enfim, a Epic Games já começou a distribuir para todos os jogadores A nova música do lobby, Ritmo Raiz Quer dizer, nova entre aspas, né? Porque é uma música antiga e isso aí é o hino do Fortnite basicamente Agora todo mundo vai poder escutar essa maravilha no seu lobby E também já foi liberado aí os desafios da semana 1 A gente pode ver que são tarefas bem simples, né? Descubra pontos denominados, cause dano a oponentes com pistolas ou rift de precisão Percorre distância disparada, vascula e baús, ganha escudo e cause dano a oponentes E a semana 2 vai liberada aqui 6 dias basicamente Ou seja, na próxima quinta-feira, tá? E olha só, a Epic Games também fez uma modificação na loja Colocando o design antigo e com menos itens ali também Achei bem legal que eles colocaram tipo o pacotão Raiz do Ninja, do Bugha, né? Itens que eles usavam antigamente E isso é um negócio bem louco, tá ligado? Até a loja tendo essa referência ao capítulo 1 Inclusive já foi lançado o pacote Corações Corvinos Que é a skin da Ursinha Rosa, né? A fusão com o Corvo A gente pode ver que a skin tem dois estilos Certo? Ela tá custando 1.600 V-Bucks Pra você já poder comprar aí na sua conta E também já foi vazado outras skins, né? Que na verdade já tinham aparecido em trailers Por exemplo, essa versão feminina do Rex Que tá muito linda, inclusive Como o Rex é uma skin lendária de 2.000 V-Bucks Eu acredito, né? Que essa skin vai ser o mesmo preço Se não me engano, já faz um certo tempo Que a Epic não lança uma skin lendária na loja Né? Se a gente torcer bastante Quem sabe ela seja um preço até menor de 2.000 E também essa outra skin que tinha aparecido já Aí no trailer, né? A fusão ali da skin do Estelar ali com a Lhama E tudo mais, né? E o pacotão que também tinha aparecido É esse aí, né? O pacotão do Atemporal As fusões com o Peixoto, com o Caveirão Tem também as picaretas As mochilas aí do conjunto, certo? Esse pacote vai ser por dinheiro real Pra você estar comprando muito em breve também E olha só, uma parada muito importante É que foi vazado uma nova skin de Stranger Things Exatamente a skin da Eleven, né? A famosa 11 A gente pode ver os dois estilos dela E muito legal isso aí, tá ligado? Os itens dela, os estilos ficaram bem criativos Afinal, é uma skin de uma humana, né? Vamos dizer assim O que é um pouco mais difícil de fazer estilos legais Mas a Epic mandou muito bem, na minha opinião A picareta ali também, né? Com a mochila Ficou sensacional Lembrando que não foi vazado ainda Certo a data, quando vai chegar Mas os itens antigos de Stranger Things Foram atualizados Ou seja, tudo indica Que o Demogorgon, né? O Sheriff Hopper Vão estar voltando a loja Assim que a Eleven for lançada também Então, né? Se você tá afim de comprar as skins antigas Dessa parceria Já vai preparando os e-bugs E finalmente isso tá acontecendo Mas não vou mentir pra vocês Parece até que foi no momento errado, tá ligado? Se fosse qualquer outro momento A galera ficar 100% no hype Por conta do lançamento da skin da 11 Não que muita gente não esteja feliz com isso Mas é como foi lançada agora A temporada do capítulo 1 A galera tá mais focada nisso, né? Mas enfim, não deixa de ser uma notícia muito boa também Se você curte Stranger Things Vai estar chegando super em breve na loja E essa aí que vocês estão vendo É as a delta de vitória da temporada Certo? Você pode vencer qualquer partida Do modo solo Duplo, esquadrão Modo competitivo Equipe Tumulto não contra Outros modos pro tempo limitado Não contam também Modo criativo Mas enfim, as a delta de vitória Interessante E também Esse aí é o novo fundo do lobby Novo entre aspas Mais uma das coisas que a Epic Games Está trazendo de volta do capítulo 1 E o ônibus de batalha Antigo também Tá aí A gente pode ver já O mapa, né? Como eu já comentei ontem Todo mundo tá ciente A gente começa no mapa Da quinta temporada Somente com o bioma de deserto O lago do saque normal E durante as próximas semanas Vai se alterando Como eu falei hoje mais cedo Até a temporada X Do capítulo 1 Muito, muito show Não tem como negar E um aviso importante Que a Epic Games comentou Sobre a loja É o seguinte Durante o Fortnite Raiz A loja de itens Será atualizada diariamente E uma nova seleção de itens Será adicionada A cada 24 horas Os itens disponíveis Na loja Raiz Podem retornar Em uma data futura Ou seja Eu vi muita gente falando Ali que a loja Apesar de ter ficado Com o design antigo Ali tem pouquíssimos itens Está meio estranho Vai ficar sendo adicionado Todo dia basicamente Mais itens Diferenciados aí E também Que eles vão estar Voltando depois Então esses pacotes Exclusivos Por exemplo Do Ninja O pacote Raiz dele Do Bulga Eles podem estar aparecendo Mais pra frente No futuro Além também Claro das skins Que vão ser lançadas agora As que eu mostrei antes Que foram vazadas A skin feminina do Rex As skins de fusão também Elas vão estar voltando Não vai ser tudo exclusivo Aqui dessa temporada Ok E falando agora Sobre recompensa Hoje iniciou O novo evento Rally reinicializado E eu acho Que esse é o Rally reinicializado Que mais fez sentido De todos Tá ligado Porque é um evento Que você chama pessoas Que não jogam O Fortnite Ou não jogam Há muito tempo Então isso faz Total sentido Agora com o tema Do capítulo 1 Enfim Pra você participar É muito simples É só você estar Chamando uma pessoa Que jogou menos de 2 horas Nos últimos 30 dias E você que jogou Mais desse tempo Você convida a pessoa Você convida Esse iniciante Ou esse regressante E vocês fazem tarefas juntos Joguem juntos Para pegar recompensas O evento vai até o dia 2 de dezembro Às 11 horas da manhã Ou seja Basicamente toda a temporada Para você estar fazendo Certo? E olha só 50 pontos Como eu falei A pontuação Você consegue jogando junto Fazendo tarefas Com o seu amigo Você desbloqueia Então o emote Com GG dos infernos 100 pontos O envelopamento Dragão ardente 150 pontos Asa delta Dracônimo Que eu achei ela Muito bonita E 200 pontos A picareta Foice Da traição Ok? Então tá aí Esse é um ótimo momento Pra todo mundo participar Desse evento Afinal tem muita gente Voltando a jogar E tudo mais Então faz total sentido A galera Estar participando E pegando Essas recompensas Gratuitas E olha só Agora eu tô mostrando Na tela pra vocês Todos os itens Disponíveis atualmente Na Loot Pool Lembrando que ela vai mudar Bastante Conforme as semanas Vão passando O mapa vai mudar A Loot Pool vai mudar E no momento Essas são as armas Itens no geral Disponíveis E aí ficou Ficou aquela parada Um pouquinho chata A pump É o formato Do capítulo 2 Por que Epic Games? Na arte oficial A tela de login Ali do jogo Mostra a pump Antiga do capítulo 1 E eles vão lá E me colocam A pump Do capítulo 2 Se isso não é feito De propósito Eu não sei Porque não faz sentido Isso passar despercebido Por eles Não faz o menor sentido Ou eles mudaram de ideia Eles tinham feito a arte Primeiro Já pensando em Colocar a pump Do capítulo 1 Depois decidiram Colocar no capítulo 2 Não sei por que Mas enfim Eu ainda acho Que eles fazem isso De propósito Porque de algum jeito Epic Games Tem que irritar Um pouco o pessoal Tá ligado A temporada Assim tá ótima O mapa Antigo voltando A Epic Games Colocando muitas referências Muita coisa legal E aí a parada Da pump Eles vão lá E colocam Do capítulo 1 Para deixar a galera feliz Para depois Colocar no capítulo 2 Se eles tivessem colocado Na arte do capítulo 2 Direto Não ia girar Esse estresse todo Tá ligado A galera Só ia aceitar E tudo mais Não ia ficar Tão chateada Como ficou Porque realmente Estamos nos sentindo Enganados Aqui pela Epic Games Eles acham que fizeram De propósito Não tem como Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Se você gostou Deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E se você jogou Aí já nessa nova Velha temporada Comenta o que você Tá achando Da Lootpool Da gameplay Do mapa Do visual Porque afinal É uma mistura Do visual do capítulo 1 Com o capítulo 4 Locais antigos Agora num formato Um pouquinho diferente Visualmente falando Enfim Pode comentar Sua opinião no geral Pelo menos por enquanto Eu ainda não joguei Infelizmente o jogo Deu uma trollada aí Mas então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui E aí